Música 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 Onde que eu to? O que que eu sou? Pelo amor de deus Eu sou o zoma nessa porra Música Ei Eu to vivo Achei que eu tava morto Sede entra ai em baixo Vai é Sede Morre Vai morre Tem que chegar ai rápido Puta sou ghost O Sede me tacou a porcaria do bagulho Mantei já Mantei já É o cara Tem zoma aqui Ró 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 Sede você tem um item Sede Ó Spy meu deus que quebrado O cara conseguiu perder o Spy Ó Chico eu morri Tá morto entre aspas Sede sabe o que que é SQR enter Sede Sede Como é que você é mais rápido que eu mano Ai dei dei speed Esqueci que dei dei speed Matei Vem vem Porra tem dois inimigos atrás de mim velho É o Daniel não faz nada Nem pra ajudar Eu to Cadê Ah tá aqui ó O cara já morreu a cabeça Mas que não pegou Bem Mano os dois tinha O cara tem ruim Morreu Morreu GG Como que eu montou o tiro Como que eu montou o tiro Como que eu montou o tiro Porque O cara é língua Isso é ruim mano Skizui Skizui É Skizui Quer ver que eu vou ser xerife Porque eu odeio o jogo Mas pega como é que você vai coletar evidência É o Sede É de normal Como assim é o Sede É o Sede Eu tenho certeza que é o Sede Eu não acredito que ele mostrou a faca dele Não é faca É qualquer arma Ah é qualquer arma Pode ser qualquer arma É o Sede É o Sede Pode ser uma árvore Pode ser o Londres É o Sede É o Sede É o Sede É o Sede Pô Mordeiro o M3 2 Isso aqui é M3 MM3 M3 Mata o Sede Mata o Sede Eu acho que dá pra pegar a arma ou não dá Eu não sei o que é o Sede Que que é clock Eu não sei o que que é clock É o Karrick Aí me matei Como ganhar no item asilo Esse joga 10 de 10 Top 10 Ah não Sede não ta no time Pega ai mano Quando que custa O helmet Sede Sede Vem aqui Sede Vem aqui Sede Vem aqui Sede Vem aqui Se você não quer morrer muda de emotes Ah eu forci uma postura Top bait zombie AHH 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 O que é isso? Se euious Your Nındaki O que 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 passa? Se o cara foca logo em mim Cê tá me perto dele seu moleque BUUU Que susto velho É BUM A affascar correndo igual o baitola que ele é velho Eu que eu já conheço ele o que é Bora, bora morrer todo mundo pra matar ele Se eu focar o Daniel o que na minha faca Fala o que eletronic? Fox 10 Fox 10 para matar com a... Tu conseguiu errar os dois cara Os dois demg Cosimo eo O Ireland fica Ah mano Mas Agora é matar o Daniel e esperar o Sede Mata o Daniel, mata o Daniel Ah, não, esquece Sede? É, ele pegou o Bonk Mata o Sede, mata o Sede Não consegue descer muito mais que isso, Sede Como é que não pegou? Ah, não pega, velho Tá com negócio, velho Paga sol Sim Morreu? Não Não Ele vai ficar fazendo essa estratégia de baitola, velho Os olhinhos dele Pô, é muito difícil quando o cara é um macaquinho de bosta Me ajuda, Sede Matei, agora é você, Sede Peguei, peguei, morreu Minha cara, eu ainda sou Mano, eu ainda tenho a cara É, do coisa Cara, eu odeio Roblox Pela bosta, isso aqui pela merda Pela bosta, isso aqui pela merda Pela bosta, isso aqui é que o bobo não pega É não, é speech Não dá muda nada Não dá muda nada Não dá muda nada Morreu, morreu, morreu Deixa eu sair daqui Morreu, ele tava lá longe Oh, dá próprio pra ele, ele tava lá longe Não vem com essa não, cara Mano, o cara tá se vai comprando Não usa nem arma não Peguei Vem aqui, o Kaique, me ajuda Não, não, não Ah, lá, presidiu, tem um bagulho Não, 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 tem um bagulho Pô, não, não, não Não Uau, uau, uau Pô, Camelia Ghost Ah, o cara tem hate Boi, boi Camelia Ghost E o Sede faz emote em mim Não, não ajuda o Sede, cara Estou pra dentro do chão Não, 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 não ajuda o Sede, cara Não ajuda o Sede Aria, não é a área Ah, tá, esse mapa Eu, quando a arma ruim Ah, pensa que ia pegar zombie Não, não é zombie Fica de costa, fica de costa, fica de costa Fica de costa Fica de costa, valeu Pera, pera, pera Ah, é 250, calma aí Bicho, não morre Cara, o bicho não toma dano, né Cara, mas eu tô de frente e pegou, beleza Boa, você tá de costa É o voodô Eu tô AFK, eu estou AFK O Kaique O cara tinha Death Note e a América ainda Foi Sede, porque a gente não gosta dele Ah, não, botei o bagulho Não, mata o Sede Não Chega lá Imagina matar o Dio com o Michael P Mata aí Mata, mata Mano, tu acha que é fácil mirar com essa porra? Cara aqui, malu Mano Pera Pronto Sai da árvore Sai da árvore Sai da árvore Eu prendi na árvore Não Tá, beleza Ele nem tá aqui Eu não puxei o cara errado Eu não puxei o cara errado Não, ZZ, o cara puxou errado Cara aqui Daniel, quem que tá comendo o P, Daniel? Não é o Dio, não Morreu? Morreu? Morreu Eu puxei ele Eu fui pra Morre, Tiktos Ah Spongebob 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 Bro Burro 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 Eu odeio o Daniel, velho Ah, mas eu quero ver ele usar Eu dou uma agulha ainda Eu não sei usar essa porra Por que eu? É só segurar ele e soltar o bagulho Agora solta Aí, ó Por que você ia pensar isso? Eu não acredito Agora o Kaique tem duas vidas Ah, não apareceu a arma Ah, mano, o cara pegou de novo Ah, não Censou O cara não toma hit Eu odeio o Zed Por que eu fiz isso? Alguém mata Ah Entendido Entendido Pô, dois My kill My kill Burro Tá vivo Tá mesmo? Tá mesmo vivo? Eu peguei a kill, então foda-se Não sei a gente queimar a sabone Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Ah, rapaz As distrações a gente tem que ficar mais rápido Como é que não pegou? Tem que mirar um pouco mais pra cima Au Rumba, filha da puta O que eu sortei? Não fui eu, acho Ah, acertei o Zed Acertei o Zed Acertei o Zed bom Duas facas Sai daqui, Zed Sai daqui Não, briga de faca Vai, briga de faca Porra Não é jumpscare, cara É esquiz o Ethel Mata eu aqui Eu não acredito O que foi o Zed? O Zed? Mano Essa briga vai ficar de volta igual Mano, deixa eu matar o cara ali, porra Mata aqui então Agora que já volto O cara tá jogando ainda Não pegou, velho Au Au Como é que você ainda tá com o bagulho? Sim, eu não morri Deixa eu matar o Zed, na moral Mata ele, vai lá Tô tentando dar dano nele Para, seu mer... Tô tentando... Longe, é ruim de acertar de muito longe Mano, tô tentando matar o Zed Ele é chato, como sempre É isso É o Zed É o Zed que é mesmo É o Kaique que tá na minha frente também, mano Deixa eu matar o Zed Ah não, Kaique, por que cara? Eu quase matei ele, fiz mais que mais que vocês dois juntos Seu macaco, eu fui o que mais deu dano no cara O cara vai lá e me mata, incompetente Agora eu vou morrer Agora eu só printa o bojo do Zed É tão difícil matar um cara com dois de vida Mano, é o lag, mano Eu creio que ele tá lagado Moleque aqui Todo esse jogo Tilo fish Cinder block Ai, ai Pegou no chão Nossa Você vai apertar E Eu sabia Ah não, então vai Vai lá, Daniel Espero que tenham gostado Eu vou matar todo mundo nessa merda aqui, ó Se inscreve no canal de todo mundo que tá aí Que eu vou deixar na descrição, sei lá Dê like